Música Olha lá pra câmera, dá tchau Tchau, tchau Aí Muito bem Muito bem Bom, como eu tinha prometido Eu ia fazer um vídeo Respondendo perguntas sobre gravidez E eu não esperava Que você ter tanta pergunta Mas isso é legal, vou tentar responder Taca-lhe pau Então, agora hoje é dia 7 7 de outubro do ano 2016 Hoje nós estamos completando 5 meses De gravidez Eu tô com 8 Então vamos lá A primeira pergunta é da Elizabeth Sepal Ela me pergunta Ela fala que o parto dela Foi induzido E eles tentaram fazer com que ela tivesse O neném dela de parto normal De todo jeito Aqui é a mesma coisa Por exemplo, a gente tem A gente tava lá A gente tem um plano de saúde E mesmo assim Durante toda a minha gestação Todas as consultas de pré-natal Eu nunca Todas as vezes que eu perguntava sobre Cesárea A resposta era sempre a mesma Parto normal Cesárea Só em último caso Então eles tentam Parto normal Só em último caso E ela faz uma outra pergunta também Sobre anestesia Se eu paguei minha anestesia por fora Não Tá incluso já no plano de saúde Eu não precisei pagar Graças a Deus Um beijo pra você Elizabeth Agora vamos pra próxima É da Lauriane Gomes Beijo pra você Lauriane Fala assim Oi Vanessa A pergunta que eu ia fazer É como vocês vão ensinar o inglês Para os meninos A gente fala em português Com eles o tempo todo Com ele, né Já tô falando eles Com ele o tempo todo Mas vai ser Quase disse o nome Deixava o nome pro final, né amor Ah é? Sim Aí A gente bota filmezinho Pra ele assistir Em inglês Desde pequeno Mas a nossa preocupação É sobre o português Não sobre o inglês Porque o inglês Ele vai aprender de qualquer maneira A nossa preocupação É ele no futuro Falar português Não só entender Mas falar, né amor Então é isso Ele vai pra escolinha Não tenho certeza Se vai ser com 3 ou 4 anos Mas ele vai pra escolinha Não tem Ele vai aprender Não tem como não O país dele A língua dele Não tem como Mas vamos lá Próximo é da Marieta Vasquez Beijo Marieta Pra você Ela fala assim E como vocês vão fazer Com o enxoval O enxoval Na verdade Do neném Já tá assim Tipo 80% Pronto Porque a gente vai pegar Tudo do Lucas Porque o Lucas Não tem coisa tão novinha Tem coisa que o Lucas Nem conseguiu usar Eles crescem assim Você que é mãe Você que é pai Você sabe Tem roupa que eles usam Uma vez Então a gente vai usar Tudo do Lucas Vou comprar algumas outras coisas Mas a maioria Tudo do Lucas Se eu for fazer chá de fralda Vou fazer chá de fralda Não sei quando ainda Vocês já estão convidados Pode ir já Ela faz mais uma pergunta Como está o Lucas Vocês já estão preparando ele Ele é pequeno Mas pode sentir Tem o fato de dividir A espera por outro Membro da família Vocês sentem que ele Está percebendo alguma coisa Eu acho que não A gente fala pra ele Que ele vai ter um irmãozinho Tudo Mas Dá pra ver assim Que ele não Não entende Não tá entendendo Ele vai entender Quando ele vê Eu acho Que quando O neném estiver se mexendo mais Que a gente bota A mãozinha dele Pra ele sentir Aí eu acho que Sei lá Tem alguém ali Mas fora isso Eu não sei Não consegui perceber Assim Tipo Nada de diferente Ixi Ali o Lucas Só no pum Só no pum Essa foi ótima Que fedor Que fedor Que fedor Luca Que fedor Aí a Regina Cega e fala assim Vaninha se você vai parar Nesse seu segundo bebê Ou vai tentar mais tarde Uma menininha Ai gente A gente vai E banalizar A gente vai ver Com cuidado Né Lucas A gente vai ver Qual vai ser o nível De dificuldade O Lucas já vai estar fazendo Já vai estar fazendo As missõezinhas Ajudando na casa Né Lucas Eu sempre quis ter Três filhos Sempre pensei em Três filhos Eu vim de uma família grande Né Você então Né Você só tem Um irmão Mas É Sempre pensei em Três filhos Vamos ver Depois que o Neném nascer Dá lá pro papai Que ele dá pra você O papai Aí tu derruba a câmera É Aí tu derruba a câmera Quero mandar um beijo Para o Albertin Para o DC Fraga Que é? Para a Clariane Brito também Beijo pra vocês Deixa eu ver Para o João Paulo Para a Luciane Peixoto Também Beijo pra vocês E a Vavi Marcelino Perguntou assim Como está sendo A sua segunda Gravidez Tá enjoada ou não? Enjoada Não me senti Nem assim Enjoada Não Eu lembro que No primeiro trimestre Eu me senti assim Muito cansada Que é normal Né Mas assim Enjoada não A maior diferença Que eu vejo assim Da minha gravidez Dessa gravidez Pra do Lucas É que do Lucas Eu sentia a Zia O dia inteiro O tempo todo Agora ela sente só o tempo todo O dia inteiro Não Ontem Eu tive a Zia Assim o dia inteiro Mas só ontem Espero que continue assim Porque é muito ruim A Zia é horrível Você falou que teve a Zia o dia inteiro Só ontem Espero que continue assim Quase o dia inteiro Não Tipo Ficou só ontem Mas nenhuma outra vez Ela fala assim Se o Lucas mama no peito O Lucas não mama no peito Ele não mama no peito já faz tempo Nem na mamadeira ele mama mais Já tirei a mamadeira quando ele tinha um ano e meio Faz tempo já Vamos lá Ivanildo Um beijo pra você Ivanildo Vamos ver o próximo Sueli Reis Ela pergunta assim Olá Vanessa Sabemos que quando temos um único filho O amor é todo dele Minha pergunta é Você já sentiu medo de não amar Tanto seu segundo filho Como ama o Lucas? Eu nunca pensei isso Eu não sei se eu sou meio anormal Mas eu nunca pensei isso Nunca Nunca Tipo Várias pessoas já me fizeram essa pergunta É normal Você ter esse medo Mas assim Eu nunca pensei Nunca Nunca tive esse medo Vou ver o próximo Gil Cordeiro Um abraço pra você A Keila Machado também Keila A tua pergunta Eu vou deixar pra fazer um vídeo mais adiante Porque eu quero ver o que o Lucas tem E ver o que eu ainda preciso comprar Pra fazer o vídeo Que ela fala assim Eu e Vanessa O que realmente um bebê recém-nascido usa Roupas, chupetas, mamadeira Enfim Quais são os itens que você realmente usou Quando o Lucas Diz que não usou Eu vou deixar a sua pergunta pra fazer um vídeo Tá De o que mais Um beijo pra você Lady Neia Obrigado pelo carinho Vamos ver a Aline do Mar Aline fala assim Que legal, Vanessa Estou grávida de 5 meses Tenho uma filha Que tive de cesárea 9 anos atrás Este é o meu segundo filho Sofro demais com dores na cesárea A medida que o bebê cresce ou se mexe A medida que o bebê cresce ou se mexe dói demais Você sente desconforto, dores? Eu praticamente não faço quase nada Eu repouso total Eu não sinto nada Nada, nada, nada Nada, graças a Deus Espero que a tua recuperação Que a tua recuperação seja rápida E que você não sofra Porque pra mim Quando eu tive o Lucas A recuperação Nossa, eu não imaginava que fosse Tão difícil Quando se faz uma cesárea ML Fala assim Parabéns Que seu filho seja bem-vindo E com muita saúde Pergunta Você não está com receio Do trabalho de cuidar Dos dois filhos sozinhos Enquanto seu esposo estiver trabalhando Eu penso nisso sempre Porque vai mudar tudo Eu fico pensando Como será que vai ser? Porque eu já tenho uma rotina Com o Lucas Né? Então quando o neném nascer Vai ser Tudo vai mudar Eu fico pensando nisso sempre Vamos ver como é que vai ser A Janete Pimenta fala assim Olá Vanessa Gostaria de saber De como tem Se sentido nessa gravidez Muito bem Graças a Deus Pois sem a sensação De estar mais abatida Nessa gravidez Do que na do Lucas Lindo Olha a impressão minha Não a impressão sua O Lucas me ocupa Assim O dia inteiro É por isso É normal É a fase Ele está Tipo em todos os lugares Mexendo em todas as coisas O tempo todo E aí tem a Eu já me sinto mais pesada Eu canso mais rápido Tenho Ando mais abatida assim Não é só a impressão sua Não O Lucas Não sei falar isso Paus Você para pra pensar Como vai ficar a sua rotina É que nem eu falei Muito Muito Mas depois Depois a gente consegue organizar Depois assim De uma vida Brincada Um beijo pra Andréa de Paula Pra Daniele Cauabata Não sei se fala assim Mas um beijo pra você também Juliana Silva Vamos ver Eu, Vanessa Como você sente na segunda gravidez? Qual a dificuldade Você está encontrando De agora E se agrada? Não Por enquanto Está tranquilo Só Mais cansada Só isso Beijo pra você Beijo pra você, Gil Carol Alves Logo no finalzinho Eu falo O nome do bebê Fernanda Mata Você pretende ter parque normal? Qual a melhor Assim Sobre o parque normal Eu Quando eu Na minha primeira consulta Eu perguntei pra ela Sobre se eu Sobre o parque normal E ela me disse assim Se você Você pode até tentar Ter de parque normal Mas Não vai ser aqui com a gente Que vai ter que ser particular Então Não dá Gente Muito caro Muito caro Não tem como E ela falou assim Como você já fez cesárea Agora No segundo Bebê vai ser cesárea A gente marca pra uma semana Antes Da data prevista do parto Então vai Aí eu falei assim Mas e se Acontece E se o neném resolve vir antes Aí ela disse assim Se Tipo Tua bolsa Estóve O neném tá Vai pro hospital Que eles vão ver O que que eles vão fazer Porque Se Acontece de O neném nascer de parque normal Ela falou que A preocupação No caso Pra mim Que já fiz uma cesárea Pra fazer um parto normal É o útero romper Essa é a preocupação Por isso que eles Já Marcam direto Pra fazer cesárea Então Vamos ver Qual a melhor loja Pra comprar roupinhas de bebê Nossa Tem tantas Eu gosto muito das roupas da Carers No Walmart Tem muita roupa da Carers E é mais barato Que na própria loja da Carers Se você Se você Prestar atenção Nas promoções Da própria loja da Carers Você compra muita coisa boa Aqui em New Jersey Tem um mall Chamado Jersey Garden Lá tem Muita loja Como é que é o nome Daquela loja? Não consigo me lembrar Tem muita É assim Fala em específico Muito difícil Tem muitas lojas Los Cosh Tem muitas Difícil de falar Mas tipo Por exemplo Se você For no Walmart Que é Qualquer esquina Tem Você vai encontrar Com a porta da Carers Que são Muito boas O Lucas vai pra escolinha Quando? Eu tô em dúvida ainda Se o Lucas vai com 3 ou 4 anos Pra escolinha Tô em dúvida ainda Não tenho certeza Mas ele vai Deixa eu ver Beijo pra você Marlon Machado Beijo pra você Deixa eu ver Se o Lucas vai ter A Lisa pergunta assim O nome do bebê E também com a família Crescendo Vocês pretendem mudar Para uma casa maior? Sim A gente precisa Sim Tipo pra ontem Se mudar daqui Nosso contrato Vem sim em março Final de março Mas não dá pra esperar A gente Tá olhando A gente já tá procurando Um lugar pra gente se mudar Porque não dá A gente precisa de mais espaço Assim é urgente Elisângela Gonçalves Um abraço pra você Não, não é Matheus Um abraço pra Angelita Batista Pra Andréia Pereira A Andréia quer saber Qual é o mês que o bebê nasce No dia A data do parto é dia 24 de fevereiro Só que como eles disseram Que marca uma semana antes No caso seria dia 17 de fevereiro Mas a gente nunca sabe, né? Uma coisa que eu aprendi Na gravidez do Lucas É que Pra mim, né? Isso não se aplica Pra vida de vocês, né? Mas pra mim Que não adianta Assim Planejar tanto Pensar tanto Porque quando você Chega lá no dia Às vezes pode ser Totalmente diferente Como foi Pra mim Quando eu morava no Brasil Eu sempre pensei Eu fiz o técnico de enfermagem Então eu vi Parto normal E vi cesárea Então eu tinha medo De ter Um neném de parto normal Então no Brasil Eu sempre pensei Em fazer cesárea Só que quando eu cheguei aqui Eu descobri Que no parto normal Eles dão anestesia Pra você ter um neném Durante o parto Aí eu mudei de ideia Eu disse Não Vou fazer Então eu quero fazer Quero ter parto normal Se não dói assim Pra ter Então eu quero De parto normal Aí quando chegou No final da gravidez Um dia antes De completar os 40 dias A minha pressão subiu Aí eu fui pro hospital Tive o meu parto Ter que ser induzido Não Não consegui Ter ele de parto normal Daí eu fiz cesárea Foi isso Então isso que eu aprendi Não ficar planejando O Roger Souza Pergunta assim Você tem sentido Desejo de comer Algo diferente Na gravidez? Eu já ouvi dizer Que tem muitas mulheres Que sentem vontade De comer terra Eu tenho uma A mãe de uma amiga minha A mãe dela Comeu terra Quando tava grávida No início Assim Da gravidez Eu tinha vontade De mais assim Mas não De coisas assim Com gosto melhor Tipo coxinha Batata fria Tudo saudável Coisa saudável Mas não é muito não Faz tempo Que eu não tenho Vontade assim Desejo assim De comer alguma coisa Um abraço pra você Eliene Amo o senhor Beijo minha querida Te abençoe A Tassi Cristina Pra você também Tassi Beijo pra você Diogo Roberto Não vai ser Bertinho não Um só já é suficiente O nome do neném Não já imaginou Bertinho e Júnior Aí não Eles não iam se dar bem Ai gente Um abraço Júlio Júlio Zotti Pra você Meu querido Ludiane Alves Benjamim Não é Benjamim É lindo o nome Eu queria Mas o Felipe Não gosta Mas não é Benjamim Janaína Lucena Obrigada Janaína Deus te abençoe Beijo pra você Cristina Prado Beijo pra você Cristina Beijo pra você também Rodrigo Morales Vila A Camila Miranda Pergunta assim Como é o pré-natal O pré-natal aqui Eu não sei como é que é o pré-natal no Brasil Mas assim A primeira consulta que você vai Não é nem a médica que te atende É a enfermeira A enfermeira chefe Ela vai examinar você E Vai pedir pra você fazer um exame de sangue Você termina a tua consulta ali com ela Aí você vai lá no laboratório Tá tudo no mesmo prédio Aí faz o exame de sangue pra provar que você realmente tá grávida Aí ela marca Ela já passa um papelzinho pra você Pra você marcar um ultrassom Pra comprovar também a tua gravidez Aí leva uma Quando você tá com Por exemplo Se você descobre que tá grávida com três semanas E você ligar pra lá Eles vão dizer assim pra você Não, você tem que esperar seis semanas Pelo menos seis semanas De gravidez Pra Pra poder marcar uma consulta Aí é só uma coisa de rotina Você vai e faz o exame de sangue Daí você vai e faz ultrassom Geralmente nas rotinas assim Até o sétimo mês Você vai lá Você sempre faz o exame de urina Ela sempre pergunta se você tá bem Se você ficou doente com alguma coisa Se tá doente Peixe pra você fazer exame de sangue Esse é o normal Agora segunda-feira Eu vou fazer outro ultrassom Pra Nesse ultrassom Como a gente já fez ultrassom pra servir o sexo do neném Só que a gente fez particular né Só que agora segunda-feira é pelo plano Aí depois disso é a mesma coisa Quando chega na Tipo Com sete meses Aí você começa a fazer a consulta a cada duas semanas Aí no último mês Toda semana você tem consulta Mas é bem tranquilo E eles falam assim pra você Procura consultar com o máximo de médicos possível Assim possível Porque você não sabe qual médico que vai tá lá pra fazer o teu parto Eu consultei com cinco médicos diferentes Médicas né Diferentes Na gravidez do Lucas E agora acho que já foram com três médicas diferentes Na próxima vez vai ser com uma outra médica E o mais engraçado é que a pessoa que fez o meu parto Não foi nenhum dos cinco que eu tinha consultado Então vamos lá Jaqueline Arandes Ela pergunta qual a sua comparação da primeira pra segunda gravidez Tipo como você está se sentindo Assim O que eu vejo bastante é Eu tô bem mais tranquila Porque já passei por todo o processo Então eu já tô bem mais tranquila Em relação a Já não tenho mais Minha primeira gravidez A gente tem Pensa em tantas coisas Ansiedade Agora eu já tô bem mais tranquila Até porque eu acho que Assim Se for parar assim pra pensar Eu não O Lucas ele Eu me ocupo o dia inteiro com o Lucas Daí de vez em quando Meu Deus eu tô grávida Agora que o neném Eu já sinto ele se mexer Eu tô realizando mais Que eu tô grávida Até já converso com o neném Mas antes disso Era assim Mais difícil Marcelo Silva Você sente asilo e enjoo Esse 5 que faz pra amenizar Esse aqui ó Esse aqui ó Eu até peguei pra mostrar Esse aqui ó É o antiácido Que eu mais usei na vida Esse Thumbs Agora Agora essa gravidez Não Mas nada do Lucas Era assim Muito O dia inteiro É horrível O dia inteiro Fazia Não dava nem pra baixar a cabeça Beijo pra você Priscila Priscila Aparece Beijo pra você Gabriela Cardon Oi Vanessa Gostaria de saber Se você teve Nesse Síndrome de fazer o ninho Tive Eu acho que eu nunca Organizei tanto a casa Eu nunca me preparei tanto Quando eu tava Na grávida do Lucas Não sei Não sei Eu tava sempre organizando Sempre arrumando a casa Sempre Interessante isso né Aí ela fala que Nós aqui em casa Somos encantados com o Lucas Ele é 20 dias mais velho Mais velho que minha filha E a fofura dos dois É a mesma Um beijo É Gilvana Porque eu perguntei Qual é o nome dela Gilvana Que significa Deus é cheio de graça Chamamos de Gigi E ela chama o Lucas de neném Ó Beijo pra vocês Gilvana Quando o Lucas Ele tiver amorzinho Eu vou ensinar Ele mandar beijo pra vocês Parece muito legal Deixa eu ver Pergunta da Miriam Muniz Ela pergunta sobre festinha de criança Não tem Não tem a ver com gravidez Mas eu vou te responder Porque aqui no Brasil Todo mundo faz Meio aniversário Para os bebês Todo mês Tem a ver Aqui é diferente Aqui assim Pra você É tudo Bem simples O Brasil Quando vai fazer festa Alguma coisa assim É tudo bem Geralmente é grande Aqui é tão simples Não tem Não é igual Você Conseguir assim Encomendar Alguma coisa Eu fico feliz Que tem padaria brasileira Em Newark Ou tem uma outra Acho que é em Springfield Se não me engano Sempre confundo Springfield Em outra cidade É uma padaria brasileira Eu encomendo deles Mas eu não faço O mês-versário Eu não fazia No caso A gente só Bota o adesinho Vinho do mês E faz E tira foto A gente não faz De encomendar coisa Fazer festinha assim Deixa eu ver Deixa eu ver Deixo pra você Taiane de Carvalho E pra Alexandra Monteiro Um beijo pra vocês Ingrid Oliveira Deus abençoe vocês Vanessa O nome já sabe Sim Eu já sei Eu vou falar no final A Júlia Pergunta assim Com a mudança dos hormônios Como está o emocional O meu emocional Eu ando assim Eu ando assim Ontem Gente Ontem Estou assim Emocional Eu ando Estou estressada E sem paciência Mas fora assim No sentido de Assim Fica sentimental Sentimental Não Não estou sentimental Ela falou Eu na minha chorei Até os seis meses Por nada Tudo eu chorava Não 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 assim Mas estressada Faz dois dias Que eu estou estressada Vamos ver Família Farias Eu falo assim Como é ficar grávida Longe da mãe Ou só Depois nem sempre Seu esposo Está perto de você E você deve sofrer Umas paradas de gravidez Como Como você luta Para superar ainda Agora Com o Lucas E essas dores de gravidez Cara Sim Você ficar longe Grávida E longe Da mãe Não é legal Não é fácil Não é fácil Porque mãe da gente Você não precisa falar nada Só de olhar para a gente Elas já sabem Já sabem Desde que não está legal Ou Na gravidez do Lucas Eu fiquei Muito sentimental Na gravidez Eu acho que nessa é diferente Porque eu tive minha mãe aqui Descobri a minha gravidez Quando os meus pais Estavam aqui Minha mãe foi Nas consultas comigo A gravidez do Lucas Eu não tive nada disso Minha sogra Mora Quase quatro horas aqui E ela tem O trabalho dela A vida dela E a minha mãe E a minha mãe Longe Não foi fácil Não foi fácil Não foi fácil Mãe da gente Só de olhar para a gente Ela sabe Que a gente Que a gente não está legal Vai lá Faz algum suquinho Para a gente Tão bom ser papai Coisas que só a mãe da gente Faz Só a mãe da gente Sabe Fiz uma falta muito grande Mas A gente passa Faz parte Da vida Minha mãe Me entende muito bem Nesse sentido Porque Como meu pai Ele era do cartel Meu pai pediu transferência Então ela sempre morou longe Da mãe dela Todas as Minha mãe ficou grávida Quatro Três vezes Eu da minha irmã Dos meus irmãos Então Ela sabe muito bem Como é que Como que eu me sinto Como que eu me senti Ele pergunta assim Trabalho para a mulher Eles são pouco falados Vou falar assim Trabalho para Por exemplo Uma mulher grávida Por exemplo Você está grávida Você vai ter que parar De trabalhar Você tem opção né Quer dizer Às vezes não tem opção Gente É complicado assim Se você tem um esposo Que você pode parar De trabalhar E às vezes Às vezes a mulher Pode trabalhar Pode parar E não quer É uma questão Do gosto Do que a pessoa Quebra a vida dela Ou você Coloca ele Não existe creche De graça Não existe Isso aqui Ou você coloca ele No que eles chamam De daycare Que é um É uma creche Particular Ou você Contrata uma babá Para ficar na tua casa Com teu filho Que é bem mais caro Eu estava conversando Com a minha vizinha Aqui de baixo Ela Ela estava se informando Sobre Sobre creche E A mais barata Que ela encontrou Foi 600 dólares Ela gostou De uma outra Que era 800 dólares Então É caro pra caramba Se você Por exemplo Se você é mãe solteira É muito caro Se for Para contratar uma babá Para ficar na tua casa Aí Não tem como Não tem como Que no mínimo Você paga o que? 12 dólares Por hora Aí não tem como Não tem como Se a mãe é solteira Aqui Tem que Colocar numa creche Mesmo Mas lembrem Não existe Creche particular E até mesmo Depois que a criança Se você bota Lá na escolinha Até mesmo Depois que a criança Lá já é maior Que ela sai Às 3 da tarde Fica complicado Como é que você vai fazer? Vai arrumar alguém Para buscar Teu filho E ficar com ele Até a hora de você Voltar para casa Então Se gasta bastante Não é fácil Mas tudo tem jeito Obrigado Matheus Matheus Gainé Paula Ferreira Se as manchas Não são hormônios De gravidez Quando aparecem Algumas mulheres grávidas Ah eu não sei Por exemplo assim Na gravidez do Lucas Não saiu nenhuma mancha No meu rosto Nessa Nessa gravidez Saiu aqui assim No rosto Por que? Eu fui para a praia Para ser protetor Uma vez só E esqueci Depois de passar de novo Aí quando eu voltei para casa Eu vi que tinha manchado aqui E aqui Que eu sei Elas somem depois Mas não sei Direito Suzy Tenori Tenori A gente está A gente não faz live Há tanto tempo A gente vai voltar a fazer Beijo para vocês Suzy Vou falar o nome no final Clayton Almeida Beijo querido Simone Pereira Chegou no final Se a gravidez foi planejada Foi Quando eu tive o Lucas A minha médica falou assim Você tem que esperar Um ano e seis meses Para você engravidar de novo E aí Faltando uns dois meses Antes de completar esses Um ano e seis meses Eu e o Felipe A gente conversando E orando sobre isso Porque eu Eu ficava pensando assim A minha dúvida era assim Será que eu espero Mais um pouco Para mim ter Para me engravidar de novo E curto mais Só o Lucas Ou Eu engravido Logo Porque Para que eles não tenham Uma diferença tão grande De idade Porque eu não queria Eu não queria que eles tivessem Tipo Para eles serem Companheiros Sei lá Brincar junto Né Porque eu tive irmãos A gente briga bastante Mas Não consigo imaginar Eu acho tão Sem graça Viver nesse mundo aqui Sem ter um irmão Né Então o que que a gente fez Né A gente orou E falou com Deus Porque Como a gente não sabe O que é melhor para a gente Deus sabe né Aí a gente orou E falou assim Deus A gente quer muito Ter mais um filho Só que a gente não sabe Qual que é o melhor tempo Para ter Realmente A gente não sabe Então a gente entrega Entrega nas suas mãos E que o Senhor nos dê O nosso segundo filho No tempo certo Porque Se eu chegasse E falasse assim Vou parar de engravidar E daqui a No máximo Tantos meses Eu vou ficar gravida Gente Quem disse Quem disse Que isso É muita Não sei nem a palavra A pretensão da minha parte Que é determinar alguma coisa Mas foi isso que a gente fez A gente orou E entregou Foi dois meses e meio E aí a gente descobriu Que estava grávida Legal né Mas foi planejado sim E o mais interessante Que sempre quando eu pensei Sempre quando eu pensava No segundo filho Eu sempre pensei em menino Sempre Sempre Deixa eu ver Um abraço Para Simone Pereira Camila Santos E ela pergunta assim O que você pensa Sobre a palmada? Palmada para mim É só quando É realmente necessário Só se eu ver assim Que realmente precisa Não Eu não Não acho legal Bater por qualquer coisa Bater o tempo todo Só se realmente precisa Eu Eu uso um método Eu dei uma Uma modificada Num método Da Da Supernanny A Supernanny Ela fala que Quando a criança Ela faz Ela Ela vai fazer alguma coisa Se você não quer que ela faça Você se abaixa Na altura da criança Olha bem para ela Ela fala que ela não pode fazer Tem que ser na hora que ela fez Você dá um aviso Aí na segunda vez que ela faz Você pega e coloca ela sentada Numa cadeirinha Eu boto no tapetinho Bota sentado É um minuto por idade Só que O Lucas melhorou muito 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 Porque Eu não sabia Como é bom a gente ler A gente aprender Por isso que a gente tem que estar sempre lendo A gente sempre aprendendo Porque antes Porque antes eu não sabia o que fazer Não sabia o que fazer E eu não acho legal Você ficar batendo na criança Tem um ponto Você bate tanto na criança Que chega uma hora Que ela não está nem mais Tem nem aí Se bateu ou não Aí eu fiz isso Aí Umas duas semanas atrás Eu estava com a Denise e o Ricardo E aí eles me deram umas dicas Sobre esse método da Supernana E eu E eu vi que realmente precisava Agora né Depois de Desde um ano Desde um ano e seis meses Cinco meses depois Tô Eu modifiquei Tipo Quando eu vejo assim Que eu falo uma vez Eu dou aviso E eu faço de novo Aí ele vai e faz Eu vejo que ele não está nem aí Aí eu pego e deixo ele mais tempo Tô fazendo assim E está melhorando Graças a Deus Porque senão não tem gente Senão é muito difícil Será muito estressante Mas é isso Só quando realmente é assim Ou extremamente Quando precisa Aí sim eu dou uma palma Não mata Né Mas demais Não Não dá Aí ela fala assim Que sentido você amadureceu Depois que se tornou mãe Que eu mais já vi assim ó A minha vida inteira Eu sempre achei que eu não tinha paciência pra nada Aí agora com o Lucas Depois que eu me tornei mãe Você tira a paciência de onde não tem É isso que eu mais vi assim Que eu mudei É isso Buzz Descobrir que você pode Dependendo do plano de saúde que você tem É claro Se você tem um plano de saúde Você vai ter que se informar sobre isso No nosso No nosso No caso Eu posso Eu podia escolher Só que eles não falam pra você Eles não falam pra você Eles tentam fazer com que você tenha de par normal É Que é o saudável É o saudável né Mas às vezes a pessoa não quer ter de par normal Mas pode Um abraço pro nossa vida no Brasil Fraga Um abraço pra você Meu querido Eu acho que Fabiana Loubar Que ela pergunta qual vai ser o nome do baby Moisés Bispo dos Santos também Um abraço meu querido Josiane Ramos A mesma pergunta Alana Cândido Não é Davi não Jéssica receita as práticas Ela fala assim Eu queria saber sobre o seu pré-natal Já que você teve uma crise de hipertensão Na gestação anterior Você faz tratamento pra não voltar a ter novamente Ou é uma gestação normal Pois então Eu nunca tive problema de pressão Alta Nunca Minha pressão sempre foi 12 por 7 12 por 8 Sempre Eu não sei por que Que no final da minha gravidez Minha pressão Eu não sei Não sei te explicar Dessa vez Na Acho que na segunda consulta Eu já perguntei pra ela Por que que Se ela sabe Saberia me explicar o por que Ela disse que é normal Então eu não sei Não sei por que que minha pressão subiu Não tô fazendo tratamento nenhum Depois que o Lucas nasceu A médica marcou Marcou pra mim Ela falou assim Você volta daqui a 3 meses Pra ver Pra ver se Pra gente poder acompanhar A tua pressão A tua pressão pra ver Se ela normalizou Né filho Você chegou pra frente docinho Eu botei o foco lá atrás Não Tá tudo embaçado Não 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 Tudo Mas não tá legal Né Se você senta Né Não tem problema Deixa eu ver Olha pra mim Tá bom Mamãe não termina ainda Lucas Vamos lá Vou acabar agora Pode ficar aqui Ok Não Então termina aí Fecha Alessandra Moura Fala assim Fala Vanessa e Filipe O nome do neném é surpresa? O nome do neném? Qual que é o nome do neném? Espera Qual que é o nome do neném? Qual o nome do neném? Um abraço pro Anderson Souza Essa foi a última pergunta Gente, obrigado por todas as perguntas Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês Deixa eu ver aqui Vou falar o nome do neném Pera aí Ah, você vai perguntar Como que fala? Você fala só perguntar pra mim Não, eu quero escrever Hein, Lucas? Deixa eu ver se eu consigo fazer Você quer que eu fale o nome do neném? Eu falo Não, eu falo aqui Esse aqui Escolha esse E Não fala, espera Por quê? Que bobagem Eu quero botar assim Será que vai? Você tem que Aí Aqui Esse aqui é o nome do neném Não, não vai focar Não Aqui Esse é o nome do neném Isaac Aê Aê Nome líndio É o irmãozinho Isaac, né, Lucas? A gente vai A gente vai escrever assim mesmo Como aqui A gente vai falar Isaac Mas vai escrever assim O americano vai chamar ele de Isaac O americano vai chamar ele de Isaac É Irmãozinho Sim, você não sabe o significado do nome Isaac Sim, mas eu quero falar direitinho Então Isaac significa ele ri ou filho de alegria Filho da alegria Uhul Perfeito Filho da alegria Olha, olha que bom Legal, né Foi tão difícil escolher o nome, né, amor? É Um nome que ficou legal nas duas línguas Que não seja difícil pra ninguém pronunciar Porque até me Que nem Lucas Lucas Você fala Lucas Só um É como se tivesse dois O Isaac Isaac A gente vai falar Isaac Igual o meu nome O nome Falam Vanessa Mas aqui é Vanessa Então Vani Já apresentou a Vani Eu nunca gostei Vani, Vani Eu nunca gostei de falar assim Van Nessa Aí eu cheguei aqui O que eles mais falam é Vanessa Vanessa Peguei Então já me acostumei Já não acho mais pra ele Vamos dar tchau, Lucas Vamos dar tchau Esse vídeo já deve ter uma hora Vai lá É Vamos lá Dá tchau, Lucas Te amo Dá tchau pra todo mundo Tchau Ai, gente Eu amo Tchau A gente cansa tanto Tchau 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 Se perguntasse se você faria tudo de novo Eu faria Né, amor? Tchau Acho que a gente vai ver ele de onde? No próximo vídeo No próximo vídeo, claro Até mais, gente Beijo no coração de vocês Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri